Lá vem ele A semente do amor Que reluz Não importa Se uma lágrima vai cair Ou secar Ele vai estar lá Quando você precisa Sua paixão Sua palavra Ele traz Pra gente ouvir Uma cidade Uma luz Para sempre Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Um sorriso Uma luz Lá vem ele A semente do amor Que reluz Abra as portas E as janelas Deixem tudo A luz entrar Tenha calma Tranquilize a alma Sua palavra Vai te tocar Vai te tocar Do outro lado Ele traz A mensagem De amor e paz Mas pro outro lado A gente vai Solidão Nunca mais Lá vem ele Lá vem ele Um sorriso, uma luz Lá vem Ele, a semente Do amor que reduz Lá vem Ele, lá vem Ele A noite Lá vem Ele, é a única luz que você vê Não, eu não vou ter medo Não, eu não vou ter medo Só quanto você está Estou por mim Então, amada Estou por mim 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 Eu sei que eu não quero que você esteja tão longa Como você esteja, esteja por mim Então, querida, querida, esteja por mim Oh, esteja por mim Esteja por mim Esteja por mim Esteja por mim Onde você tenha problemas, você esteja por mim Oh, esteja por mim Esteja por mim Esteja por mim Esteja por mim Obrigada É assim Senhor, que nós te buscamos Nós te buscamos nesses encontros semanais Onde trazemos para as nossas almas A certeza pela confiança em tua assistência De que seremos amparados Nas buscas que fazemos Senhor Cada um carrega A sua compreensão de mundo, de vida Cada um, Senhor Cada um, Senhor, traz também os seus pedidos Os recônditos, escondidos Para que neste momento Para que neste momento Eles aflorarem Expandirem Expandirem Em aroma de esperança É assim Senhor É assim Senhor Que nós te buscamos Alimentando a esperança Mas compreendendo também Que estamos fazendo A nossa parte Que estamos caminhando Caímos Ralamos o coração A alma fica ferida Porque são tantas coisas Até coisas Senhor Que nós não buscamos Mas chegam Mas compreendemos Afinal de contas Estamos nesta vida Assim Senhor Nos abençoe Oferecendo-nos sempre A oportunidade de reavaliar De recomeçar De reestruturar De levantar E de caminhar Ajude a cada um de nós Aqui presente Fazendo com que Cada um da equipe De Frei Carlos De Doutor Bezerra Se aproxime de nós Para ouvir Os sussurros Das nossas almas E assim Senhor Soprar O carvão molhado Da fé E fazer O fogo da esperança Surgir Seja conosco Senhor Agora e sempre Meus amigos Olha vamos conversar hoje Sobre a relação Que existe Entre expectativa E decepção Olha nós Nós vamos formando Conceitos Muito rasos A respeito de tudo São assim Conceitos de almanac São conceitos Lidos em pé De algum De algum livro E nós Não Não avaliamos Quando lemos Esses conceitos Que em verdade Tudo isto É manifestação Do que somos É manifestação De alma É manifestação Da vida Que temos E curiosamente Por conta Desses medos Vários Que temos De viver Nós como que vamos Vivendo assim Meio Atabalhadamente Porque Pensar Gera inquietude Pode perturbar Mas é um engano Pensar Refletir Gera apaziguamento Porque gera Compreensão De vida Nós queremos Ter paz E tomamos Passe E vamos Em outros lugares E tomamos banho E tomamos isso Tomamos aquilo E continuamos Sem paz Naquele momento Temos até assim Um alívio Mas por quê? Porque nós Ainda Não Invadimos Não limpamos O terreno Das nossas almas Não E é por isso Que vamos vendo Ao longo dos anos As pessoas Se perdendo Na tristeza Na depressão Nas doenças Sem cuidado Porque elas Vão se perdendo Nelas mesmas Então nós Vamos Vamos ver Hoje A pirâmide A pirâmide de Maslow Que são Das necessidades Já vimos Isto aqui Mas contextualizando Exatamente Sentir Essas ações Sentimentos Que complicam As nossas vidas Por falta De compreensão Do que efetivamente Elas sejam Vamos lá Querida As expectativas Representam Padrões de resposta Para situações Futuras Você guarda As suas histórias As suas experiências E no guardar As suas histórias E as suas experiências Você vai ter Lembranças alegres Lembranças tristes Lembranças de revolta De raiva E você vai Guardando Olha o problema Quando guardamos As questões Sem avaliá-las E digamos Sem colocar Rótulos Referências Nelas Para o arquivo Para o arquivo Vocês vão entender Já o que eu falo De rótulos Para o arquivo Vamos apenas Ali Guardando E são esses Guardados Que geram Padrões Para respostas Futuras Um exemplo Homem nenhum Presta Porque você Teve um Que não prestou E você Só armazenou Você Fez um padrão E esse padrão Se estabeleceu E por aí Surgem Padrões Tem uma música Ah Eu acho que essa Nem séria vai lembrar Porque eu também não lembro Eu sei que tem Que fala Que fala Da cor dos olhos Olhos verdes São traidores Não é esta Esta é de Esta é de De carnaval De Moraes Olhos verdes Cruéis Tentadores Nas Multidões Sem Contou Mas tem um Que dizia Olha o azul É no seu O que Olha o verde É no seu O que É uma música Bem antiga Vocês velhas Não sabem Não é do seu Tempo Você é do Tempo Dos carros Alegóricos Da graça Aquele Aqueles Diga Peraí 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 Vai Lúcia Olhos verdes São traição São cruéis Como punhais Olhos bons Ao coração São os teus Castanhos Leais Não conhece não Qual é essa Essa daí Você lembra Não é quando você ia Naquelas festas Lá no Baiano de Tênis Seu pai Mas era essa mesmo Então Se criam padrões Se criam padrões E você pensa Que não O padrão É jogado E assimilado Isto é Processo Que se estabelece E nós vamos No nosso dia a dia Absorvendo E isso vai Ficando Hoje em dia A gente vê Tem nomes Fake news São padrões São padrões Não é Então A gente não Avalia A gente não Analisa E pensamos Que essas Respostas São Todas Todas iguais Porque nós Pensamos assim Até quando Tem uma vez Uma senhora Veio falar Comigo Jovem senhora Os 45 50 anos Ela veio Falar comigo Porque ela tinha Um karma Terrível Dizia-me A criatura Naquela época Eu Qual é seu karma Medrado Eu Já tive Quatro maridos E os quatro Me traíram E os quatro Me traíram Então Isso não é Um karma Que eu tenho Ser traída Eu Vireci Não Não tem karma As pessoas Não trazem Karma Olha Nós não trazemos Eu vou dizer Uma coisa Aqui para vocês Que vocês Vão estranhar Porque vocês Ouvem aí De outros espíritas Coisas diferentes Mas raciocinem Nós não trazemos Karmas Negativos Ruins Nós trazemos Possibilidades Resolutivas Certo? Você tem Um compromisso Espiritual Espiritual Com espírito Então você Reencarna Com dificuldades Com aquele Espírito Mas isso Não é um peso Foi uma escolha Porém Sabemos Que somos Que somos Que somos produtos Das nossas escolhas No nosso Caminhar Então eu Perguntei a ela Vem cá Quatro ex-maridos Todos Traíram Você Ela disse Todos E com Minha irmã Aí eu Disse Olha Eu vou Refazer um Pouco Aqui Meu Pensamento O que É que Você Fez A sua Irmã Ela Nada Nada Nunca É Só Assim Em outras Vidas Não Justifica Ela agora Está Traindo Você Porque Ela tem A escolha De não Fazer Então Cabe Você Começar Também Se Perguntar Qual É o Perfil Que Você Se Predispõe É Igual Medrada Eu Só Acho Homem Casado Não Você Só Está Procurando Homem Casado Está Para Nós Deixe De se Envergonhe Se Descaração Porque Você Está Se Colocando Neste Radar Mas É São Os Padrões São Os Padrões Eu Eu Uma Vez Brincando Eu Disse Aqui Olha Quem Quiser Arranjar Um Marido Em Determinada Faixa Etária Na época Existia Os Obituários Do Jornal A Tarde Você Vá No Obituário Do Jornal A Tarde E Veja Mulheres Que Morreram Numa Faixa Etária Que Mais Ou Menos Querem Aí Teve Uma Que Depois Medrado Eu Não Entendi Aquilo Sim Porque Vai Ter Um Marido Viúvo Vá Para o Velório Ela Riu Medrado Só Você Um Dois Meses Depois Gente Eu Floreio Mas Não Invento A Criatura Veio Me Apresentou Um Namorado Não É Aí Ficou Assim Piscando O olho Para Mim Fiquei Sem Entender Aí O Cidadão Estava Mas Lá Fora Aí O Cidadão Desceu É De Velório Largou O Negócio Como É Que Faz Uma Coisa Dessa É Igual Quem Manda Mensagem Para Usap Oi Bom Dia Aí Você Sim E Aí Aí A pessoa Espera Você Dar O Bom Dia Aí Ah Meu Deus Bom Dia Aí Vem Pode Falar Meu Deus Por Que Não Diz Oi Bom Dia Pode Falar Aí Eu Respondo Não Posso Ah Tá Que Hora Você Vai Poder Meu Deus Não Pode Ser Uma Mensagem Só Perguntando Tudo Isso Oi Bom Dia Pode Falar Se Não Pode Agora Que Hora Pode Pronto Facilita A vida Então Esta Esta Senhora Ela Diz Que Chegou Mesmo Diz Que Foi Assim Eu Quero Ver Se Essa Teoria De Medrado Maluquice De Medrado Mas Foi Aí Foi Encostou Não sei O que O problema É Quando É Uma Mulher E O Difunto É Homem Porque A esposa Pensa Que É A Outra Mas Quando É Mulher Também E Aí Ela Foi Não sei O que Tinha Visto O Nome Aí Não É Conhecia Assim Assim Não sei O que E Ficou Eu Só sei E o Cara Sacudido Não Não era Assim Nenhum Jair Não 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 Era Não Não Sabe Então Temos Que Aprender A Quebrar Os Nossos Padrões Porque Com Eles É Que Nós Estaremos Sempre Na Expectativa Do Que Vai Acontecer Mais Adiante Entender Que Essas Experiências São Aprendizados São Aprendizados Para que Não Repitamos Os Mesmos Processos Vamos Lá Mandinha Por favor Olha Esse Psicólogo E Neurocientista Albert Bandura Pode Passar Adiante Ele Tem Uma Ele Tem Uma Teoria Muito Interessante Ele Diz O Seguinte As Nossas Expectativas Dependem Das Avaliações Que Fazemos Sim Você Vai Ter Expectativa De Algo A partir Do Momento Que Você Conceitua Aquele Algo Eu Vou Passar Num Concurso Eu Estou Estudando Bastante Ah Então Eu Tenho Esperança Expectativa De Que Vou Passar Ah Não Sei É Tão Concorrido Então Eu Já Guardo A Expectativa De Uma Avaliação Negativa No Final Da década De 70 O Psicólogo Albert Bandura Gente Ele Morreu Viveu 95 Anos Morreu Agora Em 2021 Nasceu Em 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 Que Anos Ele Morreu Com 95 Anos Isso Nasceu Lá Atrás Viveu Muito E Lúcido Dando Aula Uma Expectativa De Eficaça São Duos Tipos De Expectativas Interessante Isto Poxa Olha Quando Eu Estou Preparando Um Tema Para Vocês Eu Vibro Quando Eu Sei Que A Coisa Pode Ser Uma Chave De Virada Olha Preste Atenção A Isso Aqui Bandura Distingue Dois Tipos De Expectativa A Expectativa De Eficácia Que É Uma Avaliação Que Fazemos Da Capacidade De Executar Um Comportamento Então A Expectativa De Eficácia Eu Ajo De Uma Forma Que Vai Dar Certo Que Eu Sei Que Vai Dar Certo Essa É Uma Expectativa De Eficácia De Certeza Mas Ele Diz Depois Não É E De Resultados É Uma Avaliação Do Efeito Que O Comportamento Terá O Comportamento Por Ele Só Por Exemplo Eu Agrido Uma Pessoa Eu Dou Um Murro Numa Pessoa Aí Vai Ser Uma Expectativa De Eficácia Não Aí Vai Ser Uma Resposta De Comportamento A Outra Pessoa Vai Reagir Contra Mim Certo Então A Minha Expectativa De Eficácia Se Perdi Quando Entra No Comportamento Do Outro Então A Partir Daí Vocês Já Começam A Perceber Uma Coisa Eu Não Posso Guardar Expectativa Sobre As Pessoas Porque Eu Não As Conheço Suficientemente Bem Eu Conheço A Mim Eu Sei Que Eu Vou Responder Com Eficácia As Coisas Que Dizem Respeito A Mim É Aí Que Começa A Surgir A Decepção Então A Relação Expectativa E Decepção Não Está No Fato Em Si Mas Como Nós Interagimos Com O Fato Do Eu Anderstein Quando a Gente É Poliglota É Assim Aí Fuge O Pensamento Ó Nós Tínhamos Eu Tinha Com Solange Uma Brincadeira Eu Contei Isso Aqui Muito Muito Recorrente Quando Viajávamos Entrávamos No O Inglês Dele O Inglês Dela Era Assim Como Inglês De Marília Perfeito Então Quando Entrávamos Aí Inventávamos Não 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 Aí Ela Respondia Também Era Artista Solange Aí Ela O O O Que As Pessoas Diziam Que Língua É Essa Que Essas Pessoas Estão Falando Aí Ela Fingia Que Não Via A gente Continuava É É Uma Coisa Assim Misturada De Árabe Aí A Outra Pessoa Virava Não Isso É Muito Será Que é Da África Algum Dialeto Aí A A Adorava Fazer Esse Tipo De Coisa Aí De Repente Ela Botava O O Pai Del Era Árabe Ela Botava Massari Massari Dinheiro Em Árabe Aí Falando Não Sei o Que Ela Falava Massari Aí A Pessoa Se Conhecer Não Essa Palavra Eu Conheço Isso É Dinheiro Estou Falando De Dinheiro Me Divertia Uma vez, eu contei isso aqui quando estávamos lembrando dela, tínhamos que ir de Portugal para a Espanha, estávamos em Leiria, iríamos para Zamora, na Espanha. Estávamos eu, ela e Rosângela, eu tinha compromisso logo no dia seguinte, não compramos a passagem do trem, a portuguesa fez uma confusão, porque português, Carminha, é complicado. Porque português leva tudo ao pé da letra, português é assim. Eu estava a ver numa pizzaria lá em Lisboa, aí o cidadão, tem ketchup, ele temos. E o ketchup não chegava, o ketchup não chegava, o ketchup não chegava. Aí quando o garçom passou, 72 horas depois, eu virei assim, o ketchup, o senhor não me pediu? O senhor perguntou se tinha. Eles são assim, eles são assim. Aí, pronto, não conseguimos. Aí eu passeando lá, o senhor, meu Deus, os espanhóis me esperando. Aí eu tive uma ideia brilhante. Eu disse, Solange, seu pai já morreu. Ela, é. Então você vai ali na cabine do chefe da estação e diga que seu pai já morreu e que você precisa viajar. Duas verdades. Duas verdades. Duas verdades. Aí ela virou assim, Rosane, você vai comigo. Eu disse, porque eu não vou não. Aí, pô, cinco minutos e não voltam, dez minutos e não voltam, quinze minutos e não voltam, vinte minutos, eu pensando, meu Deus, deu ruim. Aí saem da casinha. Solange se acabando de chorar. Mas se acabando de... Eu disse, meu Deus, o cidadão deve ter dado um esculacho nela. Aí eu vi assim, o que foi que houve? Eu entrei no clima. Eu entrei no clima. Eu disse, então eu não fui na conta, Solange. Eu fui falando que meu pai morreu. Aí eu fui lembrando de meu pai. Aí eu estou morrendo de saudade. Eu disse, mas o homem disse, Solange e Rosângela do lado, que nós vamos viajar. Porque o pai dela morreu. E nós precisamos viajar. Aí ficamos no banco. E aí teve uma hora que o cidadão veio andando, estava Solange lá, dividindo alguma coisa, comendo com Rosângela. Aí o cidadão parou e disse, o chefe da estação está olhando, está olhando. Aí Rosângela, precisa comer mãe, não pode se entregar. Aí o cidadão, o cidadão encostou e disse, e ele morreu de quê? Aí Solange caiu na risada e disse, e disse, diga aí meu filho, diga aí. Eu, caiu, caiu no banheiro. Viajamos, viu? Viajamos. No frigir dos ovos, quem mentiu? Rosângela e eu. Rosângela, precisa comer mãe e eu que disse que o velho morreu de uma queda no banheiro. E Solange, não. Na hora de entrar no trem, o chefe da estação, apoiando, a senhora está bem. É, está, está bem. Um artista, viu? Vamos lá. Olha o que Confúcio dizia. As expectativas sobre a vida dependem da diligência. Do que você vai fazer. O mecânico que quer aperfeiçoar o seu trabalho, deve primeiro afiar as suas ferramentas. Ou seja, para viver, você tem que aprender, afiar, conhecer as ferramentas que você tem na resolução dos seus problemas. Não é simplesmente partir para cima. Aí isso se chama o que? Avaliação de situação. Você precisa avaliar a situação. E isso para tudo. Ah, o médico disse que eu tenho que operar, eu vou operar. Peraí, peraí, peraí. Qual é a avaliação? Quem deu? Quem fez? Só um? De confiança? Como foi? Não é? Vamos, Amandinha. As competições e a esperança de conseguir algo. As avaliações sempre nos falam sobre o futuro. Claro, se você vai avaliar o que vai fazer, você vai sempre pensar em que? Como vai ser? Como eu vou fazer? Como isso? Será que isso vai dar certo? Não é? Esperamos que algo seja como pretendemos. Guardamos a esperança de que dê certo como queremos. Por exemplo, quando competimos, seja lá o que for, As expectativas serão, portanto, a base das nossas próximas alegrias ou decepções. Quando competimos, quando entramos em concorrência, em discussão, quando eu digo concorrência, seja o que for, ali, um lugar no centro, num ônibus, o último pedaço do bolo, eu nem experimentei ainda. Nem experimentei, deixei para experimentar agora. Um pedaço, o último, então, tudo isto é uma competição. No namoro, quem é que vai telefonar primeiro? Quem vai ligar? Não liga. Ah, eu vou ligar. Então, vamos aqui. Então, isso gera em nós, essas conquistas, alegrias e possibilidades de depressões, o quê? E possibilidades de decepções. Então, precisamos compreender isso. Nós, não temos a segurança de que tudo o que vamos fazer vai nos dar alegrias. Nem, tampouco, achar que tudo o que vamos fazer vai nos dar decepções. Não, poderíamos ter alegrias e decepções, sobretudo aquilo que não depende do nosso controle. E quase nada depende do nosso controle. Botem isso na cabeça. Quase nada depende do nosso controle. O afeto do outro não depende do nosso controle. A manutenção de uma saúde perfeita não depende do nosso controle, que a gente tem genética, a gente tem uma série de coisas. A gente está comendo aí um bocado de porcaria, então, não temos este controle. Então, nem tudo está sob o nosso controle. Você pode ir fazer uma caminhada e, de repente, um carro subir e lhe atropelar. Lá ele. Não está no seu controle. Então, nós não temos muito controle. Vamos lá. Expectativas geram cobrança. Me chamou a atenção uma entrevista da Rebeca Andrade. Eu acho que ali já foi uma orientação estratégica que ela deve ter tido. Ela disse o seguinte. Eu não sei, eu acho que na próxima, nos próximos Jogos Olímpicos, eu não vou competir em ginástica de solo. A que ela ganhou medalha de ouro. Quem é que ganha uma medalha de ouro em uma competição com destaque que ela ganhou? Não pense em ganhar a próxima. Claro que pensa. Claro que pensa. E a grande rival dela, Simone Bayon, chegou a pedir a ela. Olha, eu não quero mais concorrer com você. Essa atitude dela em dizer isso é inteligência emocional para desarmar cobranças e expectativas sobre ela. Vocês vão ver se ela não vai concorrer. Vai? Claro que vai. Vamos, Amandinha. Pablo Duran, esse é o nosso. Ele disse, não espere que as pessoas sejam perfeitas. E aí você verá que a forma delas serem é que gera o encanto que tem. Nós, nós, nos aproximamos das pessoas, pela simpatia, pela inteligência, pela beleza, pelo que for. E depois queremos mudar a pessoa. Guardamos a expectativa de que vamos mudar. Olha, fulano, fulano é assim, mas quando a gente se casar, ele vai mudar, ela vai mudar. Não, você se encantou como a pessoa é. Não uma versão do que você quer que ela seja. E quando eu falo em versão, não é uma versão estética, comportamental, não. É de existir. Eu me liguei aí, em vocês dois. Quem é que quis mudar alguém aí? O que foi? Eu não vi. Mas ficou mais querida. Ela mudou depois de casar ou foi? Mas mudou para melhor ou para pior? E ele fez assim, ó. A melhor. Estou disseminando a intriga. Mas é uma convivência permanente. Eles dizem que estão aprendendo há 28 anos. Mas eu percebo que estão sempre de mãozinhas dadas. Eu percebo, eu sou observador. Aí eu olho para a cara de um do outro e falo assim, não, não tem cara de que são amantes, não. Tem cara de casados. Tem cara de casados. Gente, Gente, é isso que é o desafio. Eu não guardo expectativa, porque eu compreendo que a pessoa não vai se moldar ao meu roteiro. Não. Mas as pessoas vão se ajustando. Toda e qualquer relação requer ajuste. Toda e qualquer relação requer ajuste. E é claro que as expectativas geram também frustrações. Quando você espera que o outro, que a outra. Gente, quando eu falo isso, não é uma questão apenas de relacionamento, é de vida. As expectativas que muitos de vocês trazem, por exemplo, para mim. Tem uns três meses, uma senhora veio falar comigo que o marido tinha acabado de reencarnar e ela queria um contato com o marido. E eu disse, olha, aí eu expliquei, né, é quase o mesmo discurso para todos os casos que eu tenho há 46 anos. Aí eu disse, olha, não, está seguindo o caminho dele, vamos vibrar na luz. Não, mas eu quero que você faça uma pergunta a ele. Eu disse, olha, não funciona assim. Aí ela foi se frustrando, eu disse, converse você, mas isso ele não vai me responder. Porque o que eu quero saber é se ele transou com a vizinha de porta, fulana de tal. E eu pensei, ah, tenha paciência. Tenha paciência. Aí eu pensei, agora vem cá, se ele transou com a vizinha, aí você vai transformar. Ah, vai ser ótimo para mim, porque aí eu não vou ficar sentindo o que eu estou sentindo. Então, saiu frustrada. Mas observe que a frustração está muito associada à expectativa que guardamos fora de possibilidades reais. Fora de possibilidades reais. Você deixa de comer pão uma semana e acha que vai perder 10 quilos. Aí sobe na balança, vê que não perdeu, se reta e vai e come logo três pães de uma vez só. Não, é processo. Amandinha, vamos lá. Esse é Maslow. Ele é canadense, mas foi para os Estados Unidos. Ele que criou a pirâmide das necessidades. Necessidades e decepções. Cada ser humano esforça-se muito para satisfazer suas necessidades pessoais e profissionais. Vamos lá, Amandinha. Essa é a pirâmide de Maslow. Então, ele diz que nós, todos nós, temos essa gradação de necessidades. Começamos pela fisiológica, comida, água, abrigo, descanso. Então, vocês vejam, quando a gente encontra essas pessoas nas ruas, quer dizer, estão na base da pirâmide das necessidades. A seguinte, segurança física de saúde da família. Depois, social, amor, amizade, família, comunidade. Estima, reconhecimento, status, autoestima. Status aí não é status de ter recurso, não. É do lugar onde você está, não é? Status quo. É aquilo que você, na posição em que você está, você é um profissional, você, seja qual for, não é status ter dinheiro, ser famoso. Não, não é isso. É nesse sentido. E realização pessoal. Observe qual é o ápice da pirâmide. A realização pessoal. E aí é o que? Desenvolvimento pessoal no geral. Criatividade, talento. Mas é o desenvolvimento pessoal. É você ter se desenvolvido e ter se satisfeito na sua caminhada sobre todos os outros aspectos abaixo. Então, você tem comida, abrigo, você tem relativa segurança física, de saúde, você tem amor, amizade, então você vai se plenificando. Geralmente as pessoas se engasgam ali, na estima. Ali engasgam. Ali engasgam. Porque não tem o próprio reconhecimento, porque estão viciados. Olha o que eu falei logo no início. Nos padrões. Nos padrões. Então, vicia nos padrões e ali, pronto. Aí a partir daí, é difícil avançar. Então, reconheça. Reconheça o seu melhor. Reconheça que você não é uma pessoa que fez o mal ou fez alguma coisa, porque você é ruim. Não, contextualize, eu falo muito isso aqui a vocês, contextualize aquele momento, aquela situação. Avalie quais eram as opções que você tinha. Então, esse reconhecimento nasce muito disto. De você se reconhecer, não como um traste, não como um culpado, uma culpada por tudo. Não, não. Esse é um grande desafio de superação. Se você se reconhece, pronto. A sua realização pessoal se estabelece. Se estabelece sem sombra de dúvida. E aí, é claro, são as expectativas realistas, não é? Isso aqui, volte aí filha, por favor. Não, a pirâmide. Isso são expectativas realistas. Todos nós passamos por esses degraus. Todos nós. Todos nós. Vamos agora filha. Então, quando nós, aqui está a grande senha para encerrarmos. Isso é falsidade. Isso é falsidade. Expectativas realistas para fugir das decepções. Guarde expectativas realistas. Ah, se eu não estudei muito, claro que eu não vou passar. Ah, isso é pessimismo? Não. E as pessoas têm, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. O pessimista é aquele que mesmo contribuindo, duvida da contribuição da sua própria possibilidade. Esse é o pessimista. Então, você estuda, estuda, estuda. É, mas não vou passar, não. Não, você estuda, estuda, estuda e a expectativa é o quê? Poxa, eu estudei, eu fiz minha parte, eu acho que eu vou. Então, em tudo é assim. Ah, eu estou com um problema de saúde, eu acho que não vou resolver, não. Você não está correndo atrás, não está fazendo os exames, não está buscando tratamento, não está tendo suas medicações. Então, vai sim superar. Então, isso é expectativa realista. E ela nasce exatamente do esforço pessoal. E aí, claro, você não vai ter decepções. Aí, você não vai ter decepções. Ah, Medrado, mas se, por exemplo, aparecer um outro problema de saúde, Sim, aí você vai cuidar do outro problema de saúde. Ora, quer ser eterno aqui? É. Você vai ter que morrer de alguma coisa. Por fim, precisamos diferenciar uma realidade de um gosto, de uma vontade, de um desejo, ilusão ou aspiração. Aquela coisa do, da mulher perfeita, de você querer sua mãe, encontrar sua mãe. Ah, eu quero aquela mulher que saiba fazer um cuscuz. Aí, você vai na padaria e compra seu cuscuz. Ah, eu quero um homem que abra a porta do carro para eu entrar. Se prepare para ficar tomando chuva e tomando sol. Vai se lascar, tanto um quanto um. Vai se lascar. Sabe? Então, diferenciar a realidade de uma vontade, de um desejo, de uma ilusão, de uma aspiração. Trabalhar para compreender e aceitar a diversidade é essencial para que as nossas intenções sejam esperançosas, mas não limitantes. Observem, observem essa questão aqui. Compreender e aceitar a diversidade dos processos em nossas vidas. Não é? É essencial para que as nossas intenções, o que a gente quer conquistar, guardem essas intenções, esperanças. Mas não são esperanças limitantes. O que seria uma esperança limitante? A esperança limitante é aquela que diz assim, só tem esse caminho. Ah, eu vou conseguir ali. Porque se eu não conseguir ali, não vai ser bom. Isso é uma esperança limitante. Não é? Então a esperança aberta, poxa, eu quero ali. Ah, eu quero comprar um apartamento ali, de frente para o mar. Só quero ali, só quero ali. Mas olha, se aparecer em outro lugar, por que você não quer? Levante as suas necessidades, porque as esperanças limitantes tendem a ser frustrantes também. Então precisamos abrir o leque e navegar de acordo com o vento e a nossa vontade. A nossa vontade é a mão no timão. O vento são as circunstâncias da vida. Ok? Muito bem. E aí é claro, nós, nós vamos abrindo oportunidade na nossa caminhada, na nossa vida. A gente deve ir abrindo oportunidade para que a vida sorria. Poxa, tem horas que eu fico olhando aqui, muitos de vocês assim, sabe? Me dá uma compaixão, uma carazinha assim. Poxa, o que é que pode estar ali que não pode ser arrancado, retirado e jogado longe? Hoje, tudo pode ser retirado, tudo, tudo, qualquer problema que qualquer um de vocês tenha aqui, seja qual for o problema. Ele pode ser retirado. Sobretudo, quando não depende de você. E a maioria dos nossos problemas, não depende de nós. Depende de circunstâncias, depende de situações, depende de pessoas. Então, então... Deseja aí o voo das andorinhas libertas para a pessoa. Te renova e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, Que a lua tão meiga venha te afagar. E que a mais doce estrela seja tua guia. Como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos. A poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança. Voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que mil. Você também é o dom sempre. Fica fazendo essa carinha de santa. O que você está fazendo aqui, João? O seu lugar... Hoje a minha pele já não tem cor. Vem, eu sou criança, não sei fingir. É assim, Senhor. É assim, amigos espirituais. Falando, cantando, brincando. Que mobilizamos as nossas forças da esperança. Da expectativa positiva. Do acolhimento indispensável que necessitamos. Senhor! Amigos espirituais. Esta é... A reunião que queremos toda semana. Para aliviar... Os pesos. As energias negativas. Passistas ou do lado. Porque, Senhor, a luta prossegue. As esperanças realistas. Precisam ser renovadas. E as expectativas contextualizadas. Na realidade da nossa vida. Que é de luta. Que é de luta. Que é de dificuldade, sim. Nós estamos subindo a pirâmide das necessidades. Por isso que agradecemos, Senhor. Agradecemos aos fascistas. E agradecemos a esta força mobilizada pelos mentores da casa. Que pipoca em nossas almas. Que explode em nossas vidas. Como oxigênio de existência. E estamos... Estamos... A plenos pulmões da fé e da esperança. Armazenando esse oxigênio de misericórdia e divina. E é assim, Senhor. Senhor. Senhores do bem. Da misericórdia. Que nós vamos... Ensetar mais uma etapa. Na nossa caminhada. Ao sairmos daqui. Mas estaremos juntos logo mais na próxima semana. No refazimento de novo. Dos curativos que fizemos hoje. Seja conosco, Senhor. Vão em paz. Seja conosco, Senhor. Seja conosco, Senhor. Seja conosco, Senhor. Obrigado.